Música Você gosta de assistir vídeo na internet? Gosto, eu também. Quer fazer muito? Muito. O cinema é o laboratório de dar essa chance. Está aberto a descrição de profissão de vídeo. Oficina de vídeo? É, você pode participar com o seu professor e mais 7 alunos da sua escola. Então para participar você tem que cutucar o seu professor. Hã? Cutucar. Por quê? Porque ele pode escrever seu palé de oficina, preencher a formulagem do seu site aqui. Então pede, enche o saco mesmo. É a sua chance de pegar o pé do seu professor. Cutuca. Cutuca, é como você quase aqui. As inscrições se encerram dia 16 de abril. Ah, que eu acho que eu não perdi. Cutuca, 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 cutuca. Cutuca, cutuca. Cutuca. Cutuca.